A principal causa de hipertensão secundária, eu não tô falando de hipertensão endócrina, eu tô falando de hipertensão secundária, eu tô falando no geral. A principal causa é o hiperaldosteronismo, que é uma doença endócrina. E se a gente parar pra avaliar somente os hipertensos refratários, aqueles que não têm a sua pressão controlada com os tratamentos habituais, daí a gente tem mais de 20% deles sendo portadores de hipertensão por hiperaldosteronismo. Então, dito isso, a gente soma essas informações que eu dei até aqui, e aí a conclusão que você necessariamente vai tirar vai ser de que você precisa conhecer hiperaldosteronismo. Ou seja, sempre que você tiver um paciente com uma hipertensão que foge aos parâmetros da hipertensão essencial, imediatamente você tem que pensar não em estenose de artéria renal, não, você tem que pensar em hiperaldo, hiperaldosteronismo. Obrigado.